Eu estou aqui com a terapeuta floral Flávia Castro. E eu me interessei no assunto porque eu tenho muito cliente com trauma de infância, com depressão. E eu me interessei e fiz uma consulta com a Flávia. E ela vai falar para a gente aqui o que é que a terapia floral tem a ver com a odontologia. Doutora Flávia, pode falar para a gente aqui. Apesar dos avanços que a gente sabe que a odontologia teve em relação ao tratamento em consultório nos últimos anos, muita gente ainda tem na cabeça aquele medo do consultório. Medo da injeção, medo de sentir dor, medo às vezes do que ele nem sabe que vai acontecer. Medo de, será que o dentista é bom, será que vai ter cuidado comigo a hora que ele estiver passando aquele motor. Enfim, medo do inesperado. Então, isso dificulta muito o trabalho dos dentistas. Por quê? O paciente chega tenso, chega nervoso na maioria das vezes. E, às vezes, em função da agenda, agenda lotada, o dentista tem que, ele tenta dar atenção ao paciente, mas ele não consegue resolver essa situação ali de imediato. E esses medos, esses traumas, a gente observa que, na maioria dos casos, vem lá da infância. Uma criança que sempre ouviu o pai ou a mãe falar, se você não comer, vou levar você para o médico para você tomar uma injeção. Então, fica na cabeça da pessoa a imagem de que a injeção é algo ruim, é uma punição para ele. Então, quando ele chega num consultório e o dentista vem com anestesia, ele já fica tenso. Porque aquilo traumatizou, ficou na mente. E assim são outras situações. Por exemplo, a pessoa que sempre ouviu falar pelos amigos, os pais em casa, que odeiam o motorzinho do dentista. Isso é o comentário mais comum. Então, a pessoa cresce com aquilo na cabeça. O motorzinho é ruim. E quando chega no consultório e ouve aquele barulhinho, ele já começa a ficar tenso, às vezes, lá na sala de espera. E há casos também que chegam para o dentista, que hoje os dentistas não tratam mais o paciente só por uma dor de dente ou um problema qualquer na boca. Ele quer ver o paciente como um todo. E ele recebe, às vezes, pessoas com, além desses membros que a gente tem, com depressão, com baixa autoestima. E isso acaba levando ao fato de cuidado com a sua dentição. Tá, Cláudia. E, Flávia, e como se faz esse tratamento floral? Explica para a gente aqui, para o pessoal da minha página, saber como é que se faz tratamento floral nesses casos de depressão, de ansiedade, de medo, de fobia. Que isso é muito natural no consultório do dentista. Como é que vocês fazem isso? Bom, os florais criados pelo Dr. Bach são gotinhas energéticas, né? Que são tomadas de acordo com aquilo que a pessoa sente, seja o trauma, baixa autoestima e várias outras emoções, para equilibrar essas emoções que, nesses casos, estão em desequilíbrio. E, no caso de tratamento dentário, pode ser feito, pode ser ministrado dias antes, para poder aliviar essa tensão, né? A gente tem aí o resco aí, que é muito usado. E, posteriormente, identificado um problema daquele paciente, ele pode ser perfeitamente tratado por um terapeuta floral. Então, nós temos aí a palavra da terapeuta floral Flávia, de muita importância, porque hoje o dentista, ele não é só dentista, mas ele, além de ser dentista, ele é um médico, ele é um psicólogo, ele é um amigo do cliente. Então, é muito importante a nossa conversa aqui e que todo mundo saiba que a terapia floral, ela influencia no bem-estar do paciente. Flávia, te agradeço. Imagina, eu te agradeço. Muito obrigado por você ter dado essa pala para a gente.